Eu gosto de Xbox, você é de Playstation Vamos ver quem vai ganhar nessa batalha Eu gosto de Xbox, você é de Playstation Vamos ver quem vai ganhar nessa batalha A próxima geração está aí Vai sair o Xbox e o Playstation novo Vamos ver quem vai ganhar nessa batalha Eu gosto de Xbox, você é de Playstation Vamos ver quem vai ganhar nessa batalha A próxima geração está aí Vai sair o Xbox e o Playstation 3 Nintendo Wii U saiu na frente Mas ele vai clicar Tem que fazer tudo rapidinho Eu gosto de Xbox, você é de Playstation Vamos ver quem vai ganhar nessa batalha A próxima geração está aí Vai sair o Xbox e o Playstation 3 Mas eu gosto de Xbox, você é de Playstation Vamos ver quem vai ganhar nessa batalha Eu gosto de Xbox, você é de Playstation Vamos ver quem vai ganhar nessa batalha Eu gosto de Xbox, você é de Playstation Vamos ver quem vai ganhar nessa batalha Vamos ver quem vai ganhar nessa batalha Eu gosto de Xbox, você é de Playstation Vamos ver quem vai ganhar nessa batalha Vamos ver quem vai ganhar nessa batalha Vamos ver quem vai ganhar nessa batalha A próxima geração está aí Está aí, está aí Vamos ver quem vai se dar melhor Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Eu gosto de Xbox, eu sou que é de Playstation Vamos ver, vamos ver Vamos ver